Namaskaram, Sadguru. Eu li em Mystic Musings que se eu aplicar Reiki em alguém, pode ser que eu receba os padrões kármicos da pessoa. Como eu posso me proteger disso? Deixando de fazer isso? Por que tudo isso são coisas que resultaram de pessoas que abandonaram os mosteiros budistas? Se você vir as pessoas transbordando aqui com diferentes tipos de energias, o que seja, este é o grupo mais brando, há pessoas mais violentas que são uma explosão de energia. Se quiséssemos convertê-los em curadores, eles seriam curadores muito eficazes, sem dúvida. Mas se alguém tentar tal coisa, estarão em sérios problemas. Eu os amarrarei de tal forma que eles nunca mais conhecerão nada espiritual em toda a sua vida. E definitivamente, vamos expulsá-los deste lugar também, porque não queremos essas pessoas. Não porque sejamos contra aliviar a dor da outra pessoa, mas você se intrometer no processo de vida da outra pessoa, sem conhecer o todo, é uma irresponsabilidade. É como se você visse... Sabe, hoje em dia você pode ver vídeos de grandes cirurgias acontecendo. Então, você viu um vídeo assim, você observou tudo com muito cuidado, então amanhã alguém tem um problema, você pega uma navalha e decide fazer uma cirurgia nele. Estou lhe dizendo, algumas pessoas podem sobreviver a isso. As pessoas sobreviveram a essas coisas, não é? Muitas vezes, em zonas de batalha, na natureza, quando acidentes aconteceram, as pessoas realizaram cirurgias absolutamente cruéis e elas sobreviveram. Mas isso não quer dizer que seja assim que se faz cirurgia, não é? Não é assim que se faz cirurgia, não é? É que algumas pessoas podem ter sobrevivido a tais cirurgias. Isso foi feito em condições extraordinárias. Então, qualquer tipo de intromissão nas energias das outras pessoas é muito juvenil. Isso vem de uma certa imaturidade e de um certo estado egoísta de querer brincar de Deus. Se isso está sendo feito por compaixão, qual é o problema? Desde que o karma de todos vem até você, contanto que elas estejam aliviadas, qual é o problema? Não é isso. Você quer brincar de Deus com luvas. Deus não está jogando um jogo com você, uma conspiração com você, de luvas. Ele se adentrou em você para jogar esse jogo. Foi somente o padre que lhe disse que ele está sentado lá em cima e observando tudo, mas veja como a vida está acontecendo. A fonte da criação se confinou em você, não é? Sim. Não é assim? A menos que você tenha esse tipo de envolvimento, não se intrometa nessas coisas. Não se intrometa nessas coisas.